Alô, alô, aqui quem fala é o Keone. Então, como é que eu posso dizer, pessoal? Eu acho que é um dos primeiros vídeos que eu gravo assim, narrando, né? Eu sou speedrunner do Resident Evil 4 original. Eu ainda planejo fazer speedrun do 4 remake. E fazer alguns vídeos explicando algumas coisas sobre eles, inclusive ensinar a fazer a run do profissional, tá? Sem ser speedrun, só a run mesmo. E qual que é o intuito desse vídeo aqui? Bem, primeiramente, explicar uma coisa pra vocês. Essa é a dificuldade aqui. Diversas pessoas já fizeram guias do profissional, vocês já devem ter assistido. Já devem saber de bastante coisa sobre o jogo. Inclusive, das estratégias aqui do início do jogo. Que é o que eu vou falar. Mas o que que tem de diferente aqui? Tem diferença? Compensa assistir o vídeo? Sim, compensa. Porque a estratégia que eu vou ensinar aqui é diferente. Tá? Inclusive, ela é, até na minha opinião, melhor. Porque ela é muito mais consistente. Como que funciona isso daqui? É... O intuito, no geral, é... Diversas pessoas estavam fazendo guias sobre o início desse jogo, sobre o profissional. Só que, muitas dessas estratégias eram inconsistentes. Então, de dez vezes que você tentava, nove você falhava. Então, era bem consistente. E, se uma run, é terrível. Você quer que funcione. Ainda mais porque esse jogo no profissional é bem complicado. Né? Os inimigos teleportam, agem de forma que não devia agir, combam você até te matar. Então, é complicado mesmo. Como diversas dessas estratégias, acredite, eu já olhei várias, já tentei várias. Todas que eu tentei são inconsistentes, tá? Essa aqui que eu estou trazendo hoje. Que... Como que eu posso dizer? Cara... Eu... Eu diria que eu mesmo criei isso aqui, tá? Eu não vi ninguém mais tentando fazer isso aqui. É uma estratégia minha mesmo que eu fiz. E tá dando muito certo pra mim. Espero que dê certo pra você também, tá? Essa estratégia foi eu que criei, hein? Vou estar passando aí pra vocês. E eu diria que ela é bem consistente, tá? De pelo menos aí, no mínimo, 90% de consistência. Ainda pode dar errado. Como qualquer outra estratégia, tá? Tem chance de dar merda. Mas assim... A chance de isso acontecer é baixíssima, tá? Mas pode acontecer sim. Eu vou estar ensinando aqui porque, na minha opinião, essa daqui é muito mais consistente e mais safe do que a que outras pessoas ensinam. Eu vou estar mostrando aí. Profissional... Vai ser desde o início. Eu vou mostrar o porquê. Tem um motivo pra eu estar fazendo isso aqui desde o início e já não pular pra parte da vila. Já vou falar disso. Vai ser na íntegra mesmo, tá? Não vai ter edição isso aqui não. Não vai ter parte. Vai ser tudo de uma vez só que eu vou fazer. Eu vou estar fazendo do início aqui. Até passar da vila e pós-vila também, tá? Pós-vila também. Aqui no caso é a fazenda. Cara, essa gravação aqui já deu errado tantas vezes. Acho que já tá na terceira, se não me engano. A primeira eu gravei errado. A segunda eu fiz um vídeo de 40 minutos explicando passo a passo e quando eu vi o microfone não tava gravando. Eu tava com a opção errada aqui no Playstation. Terceira vez já. Eu tô gravando isso aqui. Agora vai. Aqui ó, você mira e corre pra direita e esquiva desse inimigo, tá? Se você fazer daquele jeito ali no pé da escada, ali no iniciozinho da escada, no pé dela na parede, você dá aquela miradinha pra meio que contar o timing pra você correr pra direita e fazer aquele movimento ali do jeito que eu fiz, você sempre vai esquivar desse inimigo sem tomar porrada. É garantido, 100% de chance. Aqui ó, vai ter essa corda no chão, logo depois que ela se agacha. Esse inimigo não vira. Aqui é passar a porta, você corre de novo. Pode pegar a erva safe. Por que agachar ali? Se você quer pegar a erva assim, trocar dano, evitar a chance de tomar dano ali, recomendo agachar onde eu ensinei, que aquele inimigo ele sempre vai virar e vai arremessar um machado em você. Às vezes ele erra, às vezes ele acerta, às vezes você tem que dar um parry, depende, esse curso aqui. Eu não recomendo matar, porque a gente vai precisar de muita munição de pistola, essa estratégia. Mas se você quiser matar, por conta e risco seu, tá? Ele pode dropar rubi, pode dropar pólvora, pode dropar dinheiro. Ele nunca dropou pra mim munição de pistola, mas pode ser que ele drop também. Aqui você pega, você vai pegando essas munições de pistola, tá? Naquele baú, o barril da direita sempre vai ter dinheiro, então a gente não vai pegar, a gente quer só munição por enquanto. Aqui você passa por aqui, esquiva pela direita. Aquele inimigo ali de trás que eu acabei de esquivar. Às vezes ele vai estar depois da árvore. Às vezes ele vai estar antes, igual ele estava ali agora. Se ele estiver antes, esquiva pela direita, você não vai tomar dano. Se ele estiver depois da árvore, passa correndo. Igual um doido. Em teoria você não deveria tomar dano também. Eu já vou pausar novamente pra explicar sobre algo, já já. Vocês vão entender o porquê. Aqui vai ter uma trap, passa pela esquerda, bem ali ó. Esquiva dela. Aqui você não vai pegar flash, igual algumas estratégias aí de uns canais do YouTube ensinam, a gente não vai pegar. Por quê? Vou explicar. Lembra que eu falei que ia pausar? Pois é. Os inimigos da vírula, que é a próxima sala agora, já estão se movimentando, porque eles são cycle-based. Mas aí você pensa, tá, a partir de qual momento eles começam a se movimentar? Antes de explicar o porquê disso, eu vou explicar o que é cycle-based, se você não é familiarizado com speedrun. Cycle-based é quando uma área, ela já começa a ativar a partir de um certo tempo. Entende? Por exemplo, os inimigos da próxima área vão começar a se movimentar a partir do momento que eu chego nessa área desse morrinho descendo pra essa porta aqui, tá? Eles já vão começar a se movimentar, mais ou menos na região daquela casa ali pro morrinho pra baixo. Então, se você demora muito pra pegar a flecha, os inimigos vão estar fora de posição. E aí você vai perder tempo esperando eles entrarem em posição de novo pra você conseguir fazer a estratégia. Como no profissional, no caso, se você estiver tentando pegar a orelha de gato, você precisa, se não pode demorar muito, você precisa jogar o jogo rápido. Então, você não quer esperar eles se reposicionarem de novo. Então, passa direto e abre essa porta aqui, tá? Então, eles já vão estar se movimentando. Aquele inimigo ali, ó, que eu tô com a mira nele, ó. Esse aí. É o seguinte. Tá vendo essa viradinha aqui da direita? Pois é. Vou explicar pra vocês. Esse inimigo, geralmente, é... Os canais de YouTube, minha garganta tá um pouco seca, gente. Já é a terceira vez que eu tô gravando isso aqui já. E o outro vídeo era de 40 minutos, que deu problema. Esse inimigo aqui, nos outros canais, o pessoal passa correndo aqui pra direita e vai matar a velha. Qual que é o problema disso? Esse inimigo aqui, que eu mirei e mostrei pra vocês que tá indo em direção à vaca, onde a vaca fica, tem uma chance grande de ele detectar você, tá? Porque você tá passando correndo aqui e isso aí é aleatório. É aleatório essa porcaria. Como eu falei, o profissional é completamente aleatório. Esse modo aqui é modo de louco. Inimigo teleporta, inimigo age do jeito que quer, te comba até matar. Funciona assim. Pra evitar que isso aconteça, bem no início dessa curva, tá? Você vai agachar. Por quê? Ele não vai ver você se você passar agachado aqui. Mas se você passar correndo, ele vai. Ou não. Como eu falei, é aleatório. Como você não tem certeza, agacha. Pra evitar o problema, tá? Bem aqui, ó. Agacha. Essa velha pode dropar munição, pode dropar peseta. Vem aqui, tá? Quebra essa caixa também. Dropou pistola, munição de pistola. Isso é ótimo. A gente quer o máximo de munição que puder pegar aqui. Aquela velha ali atrás, ela pode dropar pólvora, munição de pistola, erva vermelha, dinheiro. Se for munição de pistola, ótimo. Você quer o máximo aqui, tá? É obrigada a ter esses drops pra fazer estratégia? Não. Não é obrigado. Mas quanto mais, melhor. Vocês vão entender o porquê disso que eu vou explicar no final. Por quê? Até o momento segue, tá? A gente vai virar à esquerda aqui agora. Vai ser detectado pelo inimigo que tá aqui. Não tem como. Ele sempre te detecta. A gente vai pegar a granada que tá no barril e vai pular pra fora de novo. Esquivar dele e subir pra torre. Eu vou explicar detalhadamente tudo isso depois que eu fazer. Eu não quero ficar pausando muito porque eu quero mostrar pra vocês em alta velocidade como é. Pega a granada. Volta. Esquiva dele. Vai esquivando, esquivando, esquivando. Inclusive eu tive uma energia horrível ali. Tudo bem. Aqui é o seguinte. Não anda nessa torre que se você andar fora aqui dessa parte que eu tô. Andar pra direita. Sai andando nessas tábuas aí. Essa plataforma vai quebrar. Tchau estratégia. Você não quer isso. Você só vai mirar pra baixo aqui agora. Vai fuzilar a cara desses granados aqui até não aguentar mais. Quando a gente chegar em quatro balas. Totais. Aí sim. A gente vai arremessar uma granada e vai seguir pro próximo passo. Até lá. Só observa o que eu vou fazer. Começou a subir. Você vai atirar os granados que estão subindo a escada. E apenas os mosquitão subindo. Você não vai atirar os mosquitão lá embaixo. Ó. O inimigo ele estunou. Eu vi que dava tempo de recarregar. Recarreguei. Não recarrega fora de hora. Ou pode ser que eles subam aqui. Se eles subirem aqui. Acabou. Eles vão quebrar isso aqui. Deu tempo. Recarreguei. Deu tempo. Você vai atirar. Deu tempo. Recarreguei. Deu tempo. Recarreguei. Deu tempo. Tô dando bastante crítico, né? Isso é bom. Ó. Tá quase chegando em quatro balas. Tá. Cinco. Eu posso tentar matar mais um ganado? Sim. Eu posso. Eu vou explicar o porquê disso, tá? Como é que funciona? Por que que eu recomendo pelo menos cinco balas e não quatro? Com cinco balas é praticamente certo que você vai derrubar o inimigo da escada. Às vezes. Já aconteceu comigo antes. De eu dar quatro tiros e um ganado na escada e ele não cair. Não me pergunto por que que isso aconteceu que eu não sei. Só aconteceu. Então, pra evitar problema, cinco balas no mínimo, tá? Então, repara. Cinco balas. Vai subir mais um. Um. Dois. Três. Caiu. Um. Aqui. Eu vou ser obrigado. A equipar uma granada, tá? Porque eu quero descer. E tem bastante granado lá embaixo. Às vezes acontece de ter um só, gente. Se isso acontecer. Olha. É complicado. O que eu recomendo é ainda assim jogar a granada, tá? Só pra evitar problema. você vai jogar a granada mesmo se tiver um só lá porque você quer descer você não tem mais bala para continuar atirando neles você não sabe se eles vão cair com poucos tiros então joga a granada ah, mas tem um só olha, ou você joga a granada ou aquele granado vai subir vai quebrar sua torre daí você vai ter problema então, como tem muito granado lá embaixo, é até melhor quanto mais granado, melhor só que, coisas que podem acontecer aqui agora, quando eu jogar a granada quando eu descer se tiver muito inimigo no chão e eles estiverem vivos pode ser que eles me travem eu não consigo correr, mesmo no chão eles vão ficar te dando bodyblock pode acontecer isso mas é difícil, mas pode pode acontecer pode acontecer se tem inimigo na porta e eu tomar um daninho não tem problema a gente tem duas curas aqui cheias para esse início de jogo então, em teoria a gente deveria conseguir sair sempre por mais que a gente tome um daninho não tem problema então, o que eu vou fazer eu vou arremessar a granada no momento que eu arremessar a granada eu vou pular porque que eu vou pular porque quanto mais rápido eu tiver lá embaixo mais tempo eu vou ter de pegar os itens que os inimigos droparam lá os que estão mortos e mais tempo eu vou ter para sair da torre então, tem que jogar a granada e imediatamente pular o que pode acontecer é de o Leon tomar um stunzinho da explosão da granada antes dele pular não tem problema só se ele spamar o pulo de novo que ele desce pega os itens imediatamente que tiverem no chão corre para fora da torre e entra na casa da shotgun desse jeito aqui cuidado quando você for arremessar a granada porque é muito fácil errar se você errar a granada e ela cair no seu pé tchau estratégia se você jogar ela na frente e ela cair na parede e voltar em você e você cair tchau estratégia você precisa acertar essa granada aqui você tem que jogar ela lá embaixo onde estão os granados presta atenção ali ali está bom está vendo que deu a cutscene do Dr. Salvador do cara da serra quer dizer que a gente já matou muito granada já um dos motivos é que a gente pegou bastante munição de pistola como eu falei não tem problema você pegar muita munição de pistola ou não você só tem que pegar as que são obrigatórias desci pego os itens do chão o máximo que der veio mais munição de pistola isso é bom vem aqui vai dar a cutscene do Dr. Salvador agora e aqui aqui eu recomendo que vocês peguem a munição de pistola embaixo da escada antes de subir porque quanto mais munição de pistola melhor eu já vou explicar o porquê disso quando a estratégia acabar tá beleza então é recomendação minha se não é obrigado mas eu recomendo bastante vem aqui pega pega o spray também e aqui você não vai pegar a escopeta você vai pegar a primeira munição de escopeta aqui ó pega volta pega a granada pega a escopeta pula a janela o que aconteceu aqui vocês viram ali que veio um granada e pula aquela janela ali gente como eu falei profissional é isso mesmo tá mas vocês viram que tudo deu certo no final por que que deu certo é simples eu tenho cura eu posso me curar ganados não dão hit kill ganado normal ganado especial dá aquele inimigo ali pra vocês terem noção tá das 30 vezes que eu fiz isso é que eu tô gravando né claro quando você grava tudo de ruim acontece espero que não aconteça mais nada desse tipo das 30 vezes que eu fiz isso aqui porque esse ganado nunca apareceu ali tá ele só costuma quebrar a janela ele não pula dessa vez ele pulou mas por que que eu não fiquei preocupado que eu tô cheio de cura mas assim só fica sabendo tá aquilo ali é a coisa mais rara de acontecer primeira vez que eu vejo as 30 vezes que eu já fiz isso aqui vou me curar é que é o seguinte por que que eu peguei a munição de 12 primeiro ao invés da escopeta a gente vocês lembram que a gente desceu né a gente desceu pegou a gente nem desceu a gente entrou na casa e não subiu né a gente pegou a munição de pistola primeiro e o spray por que que eu recomendo pegar a munição de escopeta primeiro porque quando você subir pra pegar a escopeta você vai tá atrasado então até você pegar a escopeta pegar a granada e depois de pegar a munição de escopeta que tá lá perto da janela você vai tá atrasado já pode ter um granada ali no meio do caminho então vai dificultar bastante você passar por ele então eu recomendo pegar a munição de shot primeiro pra dar tempo de aí sim você não tomar dano e pegar a granada e a escopeta tá faz nessa ordem você vai sair pela janela da direita igual eu fiz aqui não a da esquerda que é como os outros canais costumam ensinar aí é o seguinte tá é porque que eu tô com 10 minutos gente que eu tava com a maleta aberta na maleta o tempo conta tá eu fiquei bastante tempo com a maleta aberta porque era pra tá em 5 no máximo 6 minutos aqui tá em 10 que eu fiquei com a maleta aberta então se preocupa não tá essa estratégia não é demorada ela é rápida também esse próximo passo aqui ó o que que você vai fazer tá vendo que ali na frente não tem ganado ali ó lá naquela cerquinha ali aqui gente eu sempre recomendo descer pela esquerda tá se você quiser descer pela porta da frente por sua conta em risco pode ter um ganado ali na porta pode ter um ganado ali na frente da cerca se tiver no momento que você cair tem risco dele te agarrar e ter um cara de serra não andar de baixo ele pode segurar você e o cara de serra vir correndo igual um doido te matar então eu recomendo descer pela esquerda tá se você quiser descer pela frente desce eu prefiro a esquerda vem aqui ó vem aqui pulo aqui sobe a torre de novo pega os itens sobe a torre ficou um doido ainda não tem problema não volta a fazer a estratégia um dois tive tempo recarreguei bastante tempo e o sino tocou só isso calma que eu vou explicar o porquê que eu subi nessa torre aqui ao invés de só dar um tiro de 12 é um ganado tá tá esperar a Hannigan e vou explicar Hannigan já vai me ligar pronto olha porquê que eu subi a torre e não dei um tiro de 12 enganado logo pra acabar com isso aqui simples bem simples de explicar isso ó vocês lembram que eu falei que essa estratégia que a chance de ela dar certa é de 90% chance de ela dar certo então porquê que é de 90% por causa disso aqui que vocês viram ela pode acabar antes um pouco depois não importa como vai acabar porquê que isso acontece por vários motivos um deles é eu subi aqui vocês lembram que aquela senhora dali que eu matei dropou munição de pistola pois é vocês lembram que eu falei que quanto mais munição de pistola melhor pois é vocês lembram que eu falei que no final quando eu passasse disso aqui eu ia explicar o porquê pois é eu vou fazer isso agora aconteceu do jeito que eu queria que acontecesse por incrível que pareça deu aquela cagada ali mas o resto foi perfeito essa mulher que morreu aqui que me deu munição ela não não sei se foi ela ou se foi ali que eu peguei não interessa eu peguei quando você pega mais tipo assim o normal é você pega munição lá naquele primeiro barril antes do primeiro seis na porta anterior depois você pega pólvora no barril lá e depois você pega outra munição de pistola dentro de uma gaveta que eu falei também que era obrigatório pegar e aí você vai ter ainda a suas no pente todos esses dois cartuchos que você pega mais a suas do pente o normal que aconteça tá é que o doutor salvador spawne depois que você joga a granada ou ele nem spawna tá ele nem costuma spawnar depois que você desce aqui e corre pra lá depois que você joga a granada ele só spawna depois que você entra aqui por que que isso acontece por que eu não vou conseguir matar a quantidade de granada suficiente porque eu não vou ter munição de pistola suficiente ou seja só vai spawnar depois que eu entrar aqui tá então o normal é que eu eu tenho que voltar pra cá subir aqui ficar atirando ainda de pistola e depois é normal que o doutor salvador ainda tente subir essa escada aqui tá ele vai tentar subir em algum momento no momento que ele fizer isso você vai equipar a sua granada e vai jogar lá embaixo de novo não é aqui não é aqui não é aqui é aqui embaixo pode ser ali pode ser ali não interessa tem que ser embaixo cuidado pra não errar senão vai dar merda e aí o normal é que você volte pra cá e gaste bastante munição de pistola ainda e dê mais alguns tiros de 12 e daí acaba tá ou seja você não tá ali embaixo tendo que correr de granada você só tá aqui em cima explodindo a cabeça deles pra finalizar aí é normal que finalize aqui tá sempre costuma finalizar aqui como eu falei essa estratégia que eu criei é bem assertiva tá é muito difícil isso aqui dá errado por que que o sim tocou com um ganado só que eu atirei aqui porque eu dropei mais munição que o normal matei mais ganado que o normal por isso que eu falei não é normal que drope mais munição de pistola antes daqui eu dei sorte e droppou ali ou seja acabou mais rápido ainda porque eu tinha mais munição de pistola por isso que eu falei que quanto mais munição de pistola melhor tá se visse granada cara melhor ainda pode vir granada pode vir munição de pistola tanto faz você não precisa desses drops aleatórios pra passar disso aqui tá é consistente essa estratégia se você fazer tudo certo do jeito que eu ensinei então eu ainda dei a sorte de dar bastante crítico eu até comentei isso falei nossa tô dando bastante crítico né isso ajudou também acabar com isso aqui rápido que eu ainda tô com bastante munição de pistola o que que acontece gente se você agora eu vou explicar o que pode dar errado aqui tá mas eu vou fazer isso passo a passo passo a passo pra ficar um vídeo intuitivo minha voz já tá cansada já porque sobando nos outros vídeos que deu merda eu gravei errado já devo estar mais de uma hora e meia conversando aqui ó eu já falei o que pode dar de errado aqui né se vocês tentarem pegar a flash pode dar errado pode não dar errado isso depende depende da sua velocidade velocidade que você pega a flash eu não pego já expliquei pra vocês o que é Psychobased né que são áreas em que os inimigos já começam a se movimentar antes mesmo de você entrar nela então os inimigos já se movimentam quando você tá mais ou menos ali na região da casinha descendo o morro então é bom você ser rápido aqui expliquei isso e aqui pessoal expliquei também o que acontece nessa curva aqui vai ter um inimigo aqui que fica andando tá se eu não me engano ele vem ele vem aqui pra dentro pro lado da vaca inclusive a vaca tá viva e se você passar correndo aqui tem uma chance gigantesca de ele te detectar aqui tem uma janela gigantesca pra ele te ver muitos youtubers que ensinam a passar dessa parte não fala disso não explica isso aqui toma cuidado eu tô explicando preste atenção enfim como é que você evita esse problema então desse ganado lembra que eu falei que eu ia explicar passo a passo depois é agora logo aqui mais ou menos depois que você passa dessa madeira mais ou menos aqui que é o início da curva você vem aqui agacha bem aqui sobe você vai matar a velha mais ou menos aqui nessa região assim mais ou menos aqui matou ela ela vai dropar um item pega o item dela pode ser granada pode ser munição de pistola pode ser gold não interessa pega munição de pistola melhor ainda granada melhor ainda vem aqui quebra pode ser munição de pistola de novo granada independente se você quiser se você quiser não precisa vocês viram que eu nem precisei fazer isso você pode vir aqui quebrar isso aqui também só para tentar uma chance a mais de dropar alguma coisa só se você quiser não precisa depois disso depois disso que eu mato a velha aqui eu posso correr ninguém vai me ver olha quer quebrar essa caixa aqui vai de você tá é aleatório que vai dropar aqui o que você tem que saber é se você ficar demorando muito lembra daquele ganado que vem pra cá então olha onde você está você está bem em direção a ele ele vai te ver então assim por sua conta e risco quebrar isso aqui tá não recomendo quebra só se você quiser mesmo assim nossa eu preciso de mais munição granada erva sei lá o que aqui sempre vai ter uma erva vermelha sempre vai ter uma erva vermelha aqui pega que ela está no caminho aqui ó logo depois dessa curva vai ter um inimigo aqui inclusive eu gostei que nessa runa deu uma energia ruim aqui tá eu vou explicar o porquê disso sempre vai ter um inimigo aqui ele vai te detectar não tem como evitar isso ele vai te detectar então o que que você vai fazer momento que você virar aqui virou ele vai te detectar você vai pular aqui pra dentro você vai quebrar o vidro no momento que você assim acabou de entrar a mesma coisa que você vai fazer rápido você tem que ser rápido e eu vou explicar o porquê também agora você vai quebrar isso aqui e vai pegar a granada vai pular pra fora de novo e vai esquivar do inimigo que tá aqui ou dos inimigos como foi o meu caso agora e vai subir essa torre aqui agora eu vou explicar o que pode dar de errado aqui atrás pra você conseguir evitar o máximo possível de problema tá por que que você tem que ser rápido quando você entra aqui bem simples não quebra isso aqui não quebra que vai dar merda você não tem tempo pra quebrar isso não por que no momento que você quebra essa janela aqui depois seu ganado te detectou você tá no profissional os ganados praticamente só correm nesse modo eles correm eles não andam eles correm ele vai detectar você vai alertar os outros imediatamente vai ver uma caralhada de ganado por essa porta aqui então se você demorar demais aqui pode ser que entre bastante por aqui e você se fere tá inclusive uma das estratégias de speedrun o pessoal faz aqui é onde eles arremessam a primeira granada eu não recomendo porque é inconsistente é inconsistente a gente tá trabalhando com consistência aqui por isso que eu falei que a chance de acerto dela é de 90% é bem alta bem alta mesmo então você não quer demorar porque tá vindo um monte de ganado aqui um monte mesmo às vezes vem um às vezes vem dois às vezes vem três às vezes quatro cinco seis sete oito vai vir um monte aqui dependendo você não quer demorar depois que você pular aqui pode dar merda aqui também porque no meu caso deu merda aquela hora porque o normal tá o normal que mais costuma acontecer é o seguinte depois que você pula essa janela aqui quando você pegou a granada é normal que esse inimigo esteja ali ainda tá é bem normal ele ficar ali parado olhando pra você se isso acontecer o que é normal de acontecer você vai passar correndo aqui pela esquerda tá ele não vai te atacar e é normal também que às vezes tem um inimigo aqui já aconteceu comigo uma vez tem um aqui então o que que eu fiz passei pela esquerda esse que veio desse ele não me atacou tinha um ali continuei pela esquerda tinha um aqui dei um passinho pra direita passei correndo às vezes aqui na escada eles quase te pegam tá é normal às vezes você vê um ganado aqui assim tentando te agarrar ele costuma finalizar o agarrão dele aqui onde você vê as mãozinhas dele abaixando tá eu nunca fui agarrado na escada toda vez que eu tentei isso eu nunca fui agarrado eu acho que eu até quase fui agarrado nessa vez que eu tentei aquilo ali às vezes acontece mesmo mas não é normal você ser agarrado se acontecer daquele RNG merda que aconteceu comigo aqui tá se isso ocorrer que o ganado ele vem correndo pra cá vocês viram que eu passei correndo pela direita aqui ao invés de pela esquerda que geralmente é o que eu faço se isso ocorrer passe pela direita como vocês viram ele costuma ou errar o ataque ou ele costuma nem atacar tá esse é o RNG ruim às vezes acontece de ter dois igual aconteceu comigo também esse cara veio correndo pra cima de mim já tinha um outro aqui mesma coisa eu só passei correndo e esquivando se um me agarrar cara não tem problema eu tô cheio de cura tá eu tenho uma erva verde e vermelha combinada mas um spray nesse ponto do jogo por isso que você pega a erva ali atrás e aquela outra na casa é tudo por questão de backup em caso de dar merda enfim como eu falei só passar esquivando do jeito que eu ensinei passa esquivando passa esquivando passa esquivando chega aqui na torre sobe agora eu vou explicar a merda que pode dar na torre pra você evitar disso acontecer é que é o seguinte quando você subir nessa torre igual eu acabei de fazer você não vai andar pra cá você não vai andar pra lá você não vai tentar pegar essa erva você não vai fazer nada você vai ficar parado por quê? se eu sair desse ponto aqui e vir pra cá essa plataforma de madeira vai quebrar e se isso daqui quebrar tchau estratégia tá não sei o que que você vai fazer não mas olha essa plataforma vai quebrar e você não vai poder mais subir aqui então o que que eu recomendo fazer a partir do momento que você subir você vai estar mais ou menos nessa posição aqui você só vai virar a câmera e vai mirar pra cá e dá uma assim dá uma andade recolhinho pra cima tá só pra você ficar bem aqui na beiradinha da escada ele não cai tá só pra você ficar o máximo possível na escada e mira o máximo pra baixo que dá também ele não mira mais que isso aqui pra baixo ele não anda mais pra frente que isso ou seja eu tomo limite feito isso atira nos ganados que começarem a subir na escada não atira nos ganados que estão aqui embaixo tá é só os que estão subindo a escada espera eles começarem a subir a escada não tenta atirar logo no início logo quando eles estiverem bem no pé da escada que você vai errar tiro porque eles estão muito embaixo e a mira não desce até lá tá vendo ela não vem até aqui assim não recomendo você dar tiro aqui assim pra tentar pegar eles mais embaixo fica aqui mesmo espera eles entrarem na mira e começa a atirar eles podem cair com um dois três quatro cinco tiros se você der muito azar mas muito azar eles vão cair com cinco tiros isso não é normal de acontecer mas pode acontecer que já aconteceu comigo tá então é o seguinte você vai atirar no ganado e o que que você pode fazer aqui você pode no momento que você ver que o ganado derrubou que você viu que você derrubou ele que você conseguiu derrubar você já pode recarregar mas tome cuidado com isso que se você demorar muito às vezes um ganado começa a subir muito rápido da escada e até você terminar de recarregar e começar a atirar nele se você tiver uma RNG ruim e ele cair com quatro cinco tiros pode ser que ele consiga subir aqui e se subir já era tchau estratégia você vai ter que se virar de outro jeito então cuidado você pode também ficar atento se você ver que esse ganado que você derrubou cai em cima dos ganados e eles estão estunados lá embaixo você recarrega igual eu fiz várias vezes vocês vão ver aí só voltar se você quiser ver voltar o vídeo no caso às vezes acontece eles ficarem parados olhando pra você lá embaixo se isso acontecer recarrega também você tem tempo se eles caírem em cima dos ganados perto da escada e todos eles se tornarem recarrega também enfim o que mais pode dar merda é você recarregar na hora errada o que mais pode dar merda é você recarregar na hora errada presta atenção toma cuidado com isso enfim depois disso você vai ficar atento com a quantidade de bala que você tem obviamente se sobrar quatro balas na sua pistola eu 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 tá não recomendo que você tente derrubar mais um ganado da escada porque como eu falei pode ser que é raro isso acontecer é raro mas pode acontecer vai de você se você quer tentar ou não como eu falei eu trabalho com consistência eu gosto de consistência se você quer arriscar é difícil é raro é mas pode acontecer de um ganado cair com cinco tiro se você tiver quatro balas e aí ele vai subir aqui vai te derrubar da torre tchau estratégia então vai de você se você quer arriscar enfim sobrou quatro balas só você só tem quatro balas pode ser ali bala extra ou pode ser já no pente não interessa quatro balas se só sobrar quatro se você apertar quadrado boneco só colocar quatro balas só ficar quatro ou só sobrar quatro mesmo se você tiver com zero sobrando se você ficar com quatro você vai pegar sua granada e vai jogar lá embaixo e logo depois que você jogar você vai pular por que que você vai pular logo depois que você jogar isso é questão de otimização tá pra você no momento que você jogar e você pular os inimigos ainda vão tá caindo vão tá no início da animação de ficarem no chão e você vai ter tempo de pegar o item dos que estão mortos enquanto os que estão vivos ainda estão levantando você tem tempo pra pegar os itens e sair correndo por aqui tá o que que acontece vou explicar uma outra coisa aqui acontece as vezes de você jogar uma granada e quando você vai apertar x aqui pra pular ele começa a pular faz a animação de pular ele toma um standzinho e volta pra trás se isso acontecer não tem problema gente pula de novo espama x de novo ele vai pular normal tá as vezes isso acontece mas não tem problema não fica assustado se isso acontecer não e aí é o seguinte é quando você for jogar a granada toma cuidado pra não jogar a granada aqui 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 tá cuidado que as vezes você tá desesperado você vai jogar muito rápido você olha flica olha como ó tá vendo que tá flicando ó um pouquinho que eu mexo a mira olha como que muda eu tô dando um toquinho de nada no analógico aqui então isso aqui é um problema tá cuidado você tem que jogar embaixo tá ali ali tira um tempinho pra mirar se você jogar isso aqui rápido pode até ó se quiser dar um pouquinho pra trás que você tem uma margenzinha maior pra arremessar a granada vai de você eu jogo daqui mesmo arremessou lá embaixo ótimo você vai fazer aquilo que eu falei pular pegar os itens aí se você arremessar aqui ou em qualquer lugar aqui que não seja lá embaixo até aqui ó pé da escada ela vai explodir e aí acabou e como é que você vai descer com aquele monte de ganado lá você vai ter que tomar um daninho pra sair se você conseguir sair por isso você precisa da granada porque se você não sabe até esse momento você não tem escopeta você vai ter quatro balas na sua pistola só vai ter uma caralhada de ganado aqui embaixo como é que você vai se desvencilhar dessa caralhada com quatro balas de pistola só se você der muita sorte de stunar o ganado com um tiro na cabeça tá então não erra essa granada aqui enfim jogou ela pegou os itens saiu corre pra cá entra aqui pula cutscene eu recomendo tá como eu falei antes pegar a munição de pistola que vai tá aqui vai ter um spray aqui também pega tá pega um dois o spray não é obrigatório tá mas eu recomendo pegar em casa de dar alguma merda e você ter mais um spray de backup não recomendo quebrar isso aqui mas se você quiser arriscar quebra só lembra que tem um inimigo subindo na janela aqui lembra disso então você não pode demorar muito aqui subiu aqui é normal essa janela já tá quebrada porque um ganado quebra inclusive eu tive um RNG horrível desse ganado entrar aqui isso aqui cara de 30 vezes que eu fiz isso aqui é a primeira vez que isso acontece isso aqui foi um negócio que eu nunca vi na minha vida raríssimo isso acontecer enfim nível profissional né a gente tem que relevar porque esse modo aqui não faz sentido não é assim mesmo enfim subiu a escada tá imediatamente você vai correr e pegar a munição de shotgun porque você vai estar atrasado você não tem tempo pra pegar isso aqui e você não vai sair por essa janela então não faz sentido você pegar isso aqui primeiro você vai sair por aquela janela então você tem que começar por aqui então você vem pega a munição de shotgun provavelmente já vai ter um inimigo aqui em cima quando você pegar isso ou ele vai estar começando a subir aqui comigo aconteceu até pior eu tive uma RNG muito estranha eu subi aqui a mulher já tava ali e tinha um cara subindo aqui mas como eu tava seguro porque eu tinha três curas eu peguei o spray lá embaixo eu tinha dois sprays mais uma erva combinada eu falei dane-se se eu tomar dano aqui isso não vai influenciar em nada enfim pega a munição de shotgun corre pra cá pega a granada quebra esse vidro com a faca não aperta a X pra quebrar isso aqui na mão porque o Leon demora mais e você não pode demorar aqui porque né tem um ganado aqui atrás quebra com a faca pega a granada pega a munição quer dizer pega a shotgun tá pega a shotgun não esquece da shotgun pelo amor de Deus precisa pula a janela pulou a janela aqui você vai fazer o seguinte você vai olhar tem inimigo ali tá livre como é que tá o ambiente aqui cara essa parte aqui ó isso aqui é o seguinte tá às vezes tem ganado aqui às vezes não tem já aconteceu comigo uma vez que tem um ganado aqui assim ó começando a entrar aqui você vai olhar onde tá livre pra você passar você pode pular aqui nessa borda toda você pode pular e você pode pular nessa borda toda você vai ver onde é mais seguro e vai pular tá se tiver um ganado aqui é óbvio que você vai pular pra cá porque se esse ganado aqui te agarrar você vai tá você vai tá em apuros porque vai ter um inimigo de serra aqui embaixo quando tem um velvet blow aqui deixa eu pegar esqueci de pegar isso aqui enfim tanto faz a gente no meio da correria às vezes esquece mesmo tem problema não olha se esse inimigo aqui te agarrar e o inimigo da serra tiver aqui o que é normal tá ele tá aqui nesse momento que ele acaba de quebrar a porta esse cara aqui vai ficar te segurando e já é programado pela IA do inimigo de serra a vir igual um louco pra cima de você correndo tentando te serrar enquanto o outro tá te segurando tá então pode ser que você morra aqui já se esse cara te agarrar pode ser que você morra aqui mesmo então por isso que eu falo pra tomar cuidado quando for descer por aqui e geralmente descer por aqui porque se um te agarrar aqui cara velho é quase impossível esse cara conseguir dar a volta a tempo aqui e te serrar aqui enfim recomendo descer por aqui enfim desceu pelo lado que for que você escolheu pula a cerca ou dá a volta aqui só não demora tá não demora porque tá vindo ganado pra caralho de novo em cima de você vem aqui sobe novamente chegou aqui mesma coisa mira pra baixo e atira se você tiver um RNG muito bosta mas muito bosta mesmo nossa muito bosta pode ser que o inimigo de serra já vem aqui seja o primeiro inimigo e ele já comece a subir a escada se isso acontecer não perde seu tempo pega a granada mesma coisa não joga no seu pé mira lá embaixo e joga porque a chance de você derrubar esse cara de serra com 3 tiros de shotgun é quase impossível a chance de ele subir aqui é certa você dá 3 tiros de shotgun na cara dele enquanto ele tá subindo ele não cai não me pergunto por que você começa dando 3 sei lá que você dá algum tiro de pistola enquanto ele tá subindo depois troca e dá mais 3 de shotgun cara tem vezes que ele ainda não cai então se ele começar a subir joga a granada é normal que quando você joga a granada um ganado venha no lugar dele e não o cara de serra o cara de serra ele é um pouco mais burro tá os ganados são muito mais agressivos em subir escada do que o cara da serra então aqui pode ser que o cara de serra ele para de tentar subir ele tenta subir mas os ganados ficam entrando na frente dele daí eles ficam subindo no lugar do cara da serra pode ser de por algum motivo como eu falei a profissional você tem um arrendi horroroso de novo e o cara da serra tentar subir de novo sendo que você já gastou sua granada e você sabe que é quase impossível você derrubar ele da escada com a 12 o que você vai fazer olha se você ver que ele está subindo mesmo depois que você já usou a granada para derrubar ele uma vez o que eu recomendo você fazer aqui não recomendo você tentar derrubar ele com a 12 que a chance dele cair é mínima mínima mesmo então no momento que ele começar a subir desce você vai fazer isso aqui só desce taco foda-se desce você vai ter cura você vai ter spray erva combinada outro spray você vai ter cura nesse ponto então aqui você está tranquilo porque diferente de anteriormente você não vai ter 4 balas de pistola você não tem só uma pistola você tem uma 12 para se defender agora e você só precisa finalizar os ganados agora esse aqui é o pior cenário possível que pode acontecer o pior cenário de todos se isso acontecer no momento que você cair aqui você pode olha você pode ser combado até morrer você pode tomar um agarrão você pode tomar um ataque não interessa o que você vai fazer é vai descer e vai começar a atirar tenta focar na cabeça e tenta atirar de perto tá para matar o inimigo com hit kill você quer matar o inimigo aqui para você acabar logo e fazer o cinto tocar você quer acabar com a vila logo ah tem inimigo na porta desce o pipoco tira esse do caminho e corre para fora se cura se precisar aí aqui cara é improviso tá aqui é só finalizar se precisar olha tem um lugarzinho aqui que é interessante bem aqui tem uma escada tem uma escada aqui isso aqui é o pior sinal de todos que pode ocorrer de você não finalizar de você não conseguir fazer o cinto tocar na torre é tipo assim é muito comum tocar aqui já para você precisar descer aqui passar por isso é raríssimo de acontecer e tem isso aqui tem essa areazinha aqui que não tem como o inimigo vir das suas costas você consegue afunilar eles aqui fica sempre atento com o drop dos granados sabe que eles podem dropar granada também se dropar granada facilita a sua vida provavelmente uma granada que você acertar que eles droparem você vai finalizar e fazer o cinto tocar qualquer coisa você vai ter que improvisar espera o granado chegar perto atira na cabeça explode ou explode o braço dá hit kill nele não importa tenta matar contigo só de shot porque você tem garganta seca você tem exatamente treze tiros treze tiros para acabar com isso aqui por quê? porque você não gastou três tiros no inimigo de serra tentando subir ali que é mais ou menos o que você consegue acertar nele você guardou para improvisar aqui se você chegar nesse pior cenário de todos aqui escadinha subindo olha que ângulo perfeito para você explodir a cabeça de granada aqui também mesma coisa mirou para baixo começou a subir chegou perto desce o tiro sem problema lembra isso é o pior cenário de todos lembra de outra coisa também se dessa merda toda aquela vaca ainda vai estar viva chega perto do celeiro que aquele lampião magicamente a força da natureza não sei o que acontece ele vai cair vai queimar a vaca e a vaca vai sair atropelando os ganados e ela pode matar o ganado isso acontecer mais uma joda tem aquilo ali também de backup e não esquece tem essa parte aqui para funilar os inimigos não tem como você ser franqueado o máximo que pode acontecer aqui é você ficar muito aqui e o inimigo que está ali ou ali começar a arremessar a machada em você ou você está muito aqui atrás e um aqui começa a arremessar a machada em você não adianta isso pode acontecer só já estou te deixando ciente disso mas enfim eu acho que eu já falei de tudo que podia dar de errado aqui tipo assim olha isso aqui foi horas que eu fiquei aqui achando um método mais fácil de fazer isso começando entrando aqui indo ali matando ali depois indo para cá eu entrei em vários lugares fiquei horas aqui testando as coisas eu garanto a você eu não achei método mais safe e fácil de fazer do que esse ah mas tem um método do speedrun que ele vem nessa janelinha aqui vou mostrar para vocês o que o pessoal costuma fazer aí eles vêm aqui quebra o barril quebra esse barril aqui aí chega na porta e joga uma granada aqui nos granados que aparecem aqui qual que é o problema dessa estratégia gente lembra que eu falei que é inconsistente pode ter um granado aqui pode ter dois pode ter três você precisa de pelo menos um cinco seis ganado aqui para isso dar certo ah tudo bem você pode tentar de novo no pé da escada depois tipo assim olha só essa estratégia depois que você joga essa granada você ainda tem que passar por aqui pode ter ganado aqui ainda bem aqui quanto você sai olha a merda enfim aí eles viriam aqui subiriam pegaria a granada pegaria a doze e aí depois sairia aqui e jogaria uma granada aqui para tentar finalizar e depois finalizar com a doze lembra isso é inconsistente vai de você eu tenho só mais cinco minutos de gravação porque eu estou fazendo gravação pelo PS5 ele grava uma hora eu quero fazer tudo em um vídeo isso aqui é tipo assim gente eu estou explicando tudo que pode dar de errado isso aqui na verdade vocês podem ver que eu estou com 44 minutos de jogo se você fazer tudo que eu fiz na velocidade que eu fiz claro sem parar para explicar sem fazer essas coisas sem ficar com o triângulo aberto que isso aqui conta tempo você faça aqui tudo em cerca de 8 minutos quando você demora muito você faz em 9, 10 aqui como eu só tenho mais 5 minutos eu vou fazer rápido eu não vou fazer do jeito que eu faria não só vou mostrar um caminho para vocês eu diria você quebraria aquilo ali pegaria aquilo atiraria nisso aqui pegaria as coisas enfim aqui vai ter uma granada 100% chance dela estar aqui ela sempre vai estar ali fica sabendo você quebraria isso aqui também chegaria aqui e mataria essa velha e muita gente ensina a fazer isso aqui de um jeito muito mais difícil fala para você dar uma volta aqui mesmo você já mira aqui você já quebra o cadeado que está aqui tá o pessoal fala para você ir pela esquerda e dar a volta não só você tirar no cadeado e entrar por aqui você pega isso aqui dá tempo de abrir isso aqui pega o recurso sobe vai ter uma velha aqui se ela te atacar dane-se não faz diferença passa correndo pega isso pega isso aqui você atiraria nisso que seria o último medalhão isso aqui eu estou sendo rápido isso aqui não faz parte do vídeo não isso aqui é um extra só um extra puxa a alavanca pega a munição de 12 desce e aqui você passa por aqui pega a erva amarela também eu não vou pegar porque eu não estou com tempo e o inimigo do touro por que eu estou recomendando fazer assim e não fazer do jeito contrário do pessoal em cima do jeito contrário está vendo que explodiu isso foi o touro ele está estunado e eu estou pegando a distância dele ou seja a chance de ele me matar nesse carrinho aqui é pequena na verdade é nula impossível isso acontecer a estratégia que eu crio sempre foca em consistência ele nem está aqui perto pronto porque quando você faz do outro do jeito que o pessoal costuma ensinar você chega aqui e as vezes um touro está em cima de você aí você fica dependendo dele dar o ataque giratório para você abaixar e esquivar qual que é o problema com isso nem sempre ele dá esse ataque ele dá o ataque na vertical que ele bate de cima para baixo se ele fazer isso olha é muito difícil de esquivar você tem uma altíssima chance de morrer de tomar a game over e voltar para o início do jogo aqui já então eu recomendo seguir essa roda que eu fiz aqui na segunda parte porque ele vai explodir no fio tá na armadilha que tem ali e vai ficar estonado daí é só você vir aqui você vai ter tempo suficiente para quebrar isso tá se você quiser voltar aqui depois quebrar isso aqui recurso é essa para você tá claro gente eu não quebrei os medalhões tá mas nesse caminho você quebra você vai ali mata o cara quebra o medalhão pega o tesouro ali no poço sem jogar ele no lago sem jogar ele no fosso né para não pegar o cola sujo quebra o outro medalhão vai atrás da casinha pega a granada que eu mostrei que fica ali depois quebra o outro medalhão atira no cadeado passa por ali pega vai pegando as coisas e faz a rota que eu fiz a tia no último medalhão fica ali mais ou menos coloca a engrenagem abre a porta desce passa por debaixo do fio vem para cá empurra o carrinho o inimigo vai explodir o fio e nunca vai te alcançar isso aqui é um extra o foco desse vídeo era lá na vila tá isso aqui é só um extra por isso que eu fiz esse resumo e eu estou sem tempo mas é isso tá essa estratégia que eu ensinei para vocês lá da vila assim se a parte da fazenda é muito consistente de 10 vezes que você vai tentar pelo menos 9 você vai passar e é isso consistência é o que importa tá você não quer ficar resetando valeu aí por assistir deixa o feedback me fala se funcionou tá comenta aí faz o feedback e me fala até mais gente eu sou eu 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 você